Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. Falaremos de O Cerco, o último volume da coleção da capa preta. Sim, é o último volume e ele veio com isto. Sabe aquela imagem que... quer dizer, não vou dizer que sabe porque nem todo mundo pode curtir a Salvati lá no Facebook. Mas para quem curte eles já colocaram uma imagem, outros sites também já colocaram, alguns sites já colocaram também a imagem. Então eles mandaram junto do volume essa imagem daqui, que está falando da expansão de mais 60 volumes e aí 40 de um lado, é isso mesmo? É 40 de um lado e 20 do outro, né? 40 mais antigos, clássicos e aí mais 20 modernos e aí como é que você faz para organizar. E aí essa maluquice é inexistente e ninguém vai conseguir botar essa porra dessa lombada gigante desse jeito, a não ser que o cara cumpre um armário só para isso e mesmo assim que ele bote em pé. Porque porra, dificilmente alguém vai conseguir colocar isso no corrido, mas tudo bem. Bom, veio com isso daqui, né? Que aí explica tudo, fala lá para você seguir. Já disse qual é o 61º volume, que é os Vingadores Primordiais, tá? Antes que vocês me perguntem, e aí men, você vai comprar? Rapaz, eu vou continuar na mesma pegada desse daqui. O que eu faço? Eu dou uma lida na internet, vejo se me interessa, se tem algum personagem, alguma coisa que eu não li, que eu não conheço, que eu quero conhecer e eu compro. Se for alguma coisa manjada, batida, de um personagem que eu não gosto, eu não vou comprar, tá? Então, por enquanto, esse daí, os Vingadores Primordiais, eu não conheço. Eu vou procurar para ver o que eu acho o pessoal falando, qual é a história e tal. Se eu gostar, eu compro. Se não, já sabe que esse primeiro volume da Nova leva, eu não vou comprar. Não vou comprar só para... Olha, gente, eu comprei para mostrar para vocês no canal. Para mim não existe isso. Eu compro as coisas que eu gosto, que tenham interesse, compartilho, na esperança de que hajam outras pessoas com o mesmo interesse e com a mesma vontade, tá? Não faço isso daqui para ganhar dinheiro, então não dei porquê ficar Olha, gente, eu comprei, tá? Gostei, assim, maravilhoso. Mudou a minha vida. Então, esqueçam isso. Vamos falar do que interessa, vamos falar de o cerco, tá bom? A primeira coisa que eu tenho que mencionar é que o cerco é uma continuação. Não vou dizer que ela é necessariamente direta, tipo, acabou a última página de A Invasão Secreta, né? Da Invasão Secreta, não, desculpa, do Reinado Sombrio. É porque os três estão ligados. Invasão Secreta, Reinado Sombrio e o cerco. Eles são continuações, né? Um do outro. Como eu disse, não são continuações de página a página. Não é do tipo, acabou a última página, você já tem a continuação. Não é da mesma coisa. Mas, de qualquer forma, temos a continuação daquela ideia que foi explorada nos outros dois. Invasão Secreta, os Skrulls invadem, fazem cópia de vários super-heróis. Eles aniquilam muitos outros. E aí, todos os super-heróis conseguem descobrir quem é Skrull, quem não é, começa a sair na mão. No final, a Rainha Skrull é morta por... Não tem como não falar, porque senão não adianta falar do cerco, tá? Mas, bom. Eventos acontecem que levam a um Reinado Sombrio. No Reinado Sombrio, a gente tem um personagem da Marvel muito conhecido, Norman Osborn, que assumiu muito poder. Ele passou a ser... Assumiu o cargo do Tony Stark e do Nick Fury ao mesmo tempo. E ele criou uma nova agência, chamada Martelo Hammer. E aí, essa agência... Ele cria com essa agência um outro tipo de Vingadores. Ele pega os super-vilões e tal, transforma ele em heróis, e aí ele começa a combater e faz um caso de besteira. Aí, uma das besteiras que ele resolve fazer tá aqui em O Cerco, tá? Primeiro de tudo que, porra, sacanagem. Essa capa daqui tá muito bizarra. Porque o que acontece? Aqui dentro do Encadernado, a gente tem essa capa de novo, só que a gente tem ela por inteiro. Como assim por inteiro, nerd? Como assim por inteiro, writer? Deixa eu explicar pra vocês. Essa capa aqui, do jeito que ela tá ali, ela tá editada. Pra ela poder caber... Pra ela poder caber na capa preta aqui, né? Na frente. Porque essa não é a capa por extenso, digamos assim, né? Não é a capa como um todo. É só um pedaço dela, cortada, diagramada, pra poder caber e pra você poder ter uma visão. Porra, cadê essa capa, mim? De qualquer forma, tem ela aqui. Quando você for comprar o Encadernado, você vai ver. Acho que eu achei aqui, peraí. Não. Bom, ela tá cortada. Tem mais coisa aqui pra baixo. Continua. Tanto que vocês podem ver que tem um chifre do lock aqui. Então tem mais coisa aqui pra baixo. Mais pessoas. Que dão continuidade à capa. Porra, agora eu fiquei cismado. Eu quero mostrar pra vocês. Peraí. Aqui, ó. Então tem a capa toda aqui. Porra, a capa toda ficou muito bonita. Ela é muito bonita. Quando você vê aqui, ó. O lock, o normal, nananã. Aí você vê daqui da frente o negócio cortado. Nada a ver. Vamos começar a falar sobre a história. O Norman Osborn, junto com outros vilões da Marvel. Eles têm uma associação, uma agremiação, digamos assim. Agremiação, parece que eles são estudantes. Mas eles têm um grupo chamado A Cabala. E aí, todas as ações que eles resolvem fazer em favor um dos outros. Eles decidem lá, né? E a cabeça da Cabala é o Norman. Mas você sabe como é super vilões, né? Eles, ao mesmo tempo que eles se juntam pra poder tentar favorecer a todos. Eles querem favorecer a si próprios. Então, sempre vai ter alguma treta, alguma complicação. E aqui, nesse caso, não é diferente. Já começa com uma treta com o destino. Sendo que ele já tinha salvado o destino no Reinaldo Sombrio. E aí também começa uma treta com Asgard. O que que treta é isso com Asgard Loki? Começa com as trapaças, com aquele esquema. Começa a maquinar junto com o Norman. E aí, por isso que nós temos o nome, o Cerco. O Cerco é uma, digamos, uma expressão militar. Onde você tem um território. E esse território, como o nome diz, ele é cercado. Ele é cercado de forma que ninguém consiga entrar ou sair daquele território sem que passe pelas forças inimigas, digamos assim, né? Então, o que acontece aqui? Quem é que está sendo cercado? Asgard. Asgard está sendo cercada pelos novos... Por esses Vingadores do Norman Osborn, né? Pelos Vingadores Sombrios. Então, eles estão sendo cercados, né? Por que que eles foram cercados? Por causa de uma treta, maquinação. Não vou dizer porque aí é um ponto importante, né? Um ponto importante e interessante para a história. Vamos lá. Vamos falar do que interessa aqui. É uma história muito boa. Muito interessante de ser lida. Os embates entre os super-heróis é, assim, magnífico. Algumas partes são até brutais. Eu devo dizer que tinha um personagem que eu não conhecia, assim, a fundo. Eu tinha visto em algumas revistas dos Vingadores, mas eu não sabia quem era não fazer a mesma ideia de poderes, de capacidade de nada do tipo, que é o Sentinela. E eu fiquei surpreendido pela capacidade do Brother e pelo papel que ele desenvolve, principalmente nessa história. Tanto que depois eu fiquei, porra, quem é esse bicho? Deixa eu procurar aqui para saber mais sobre ele. Então, eu comecei a assistir alguns vídeos e algumas resenhas. Li algumas coisas também sobre ele. Naquele Marvel Wikipedia que eu falei para vocês. Eu comecei a ler lá e falei, porra, esse bicho não é fodão, men. É muito escroto. E aí você vê não só a importância dele nessa história, mas para o Norman sobre ele. E aí quando você vê, você fica, caraca, maluco, eu não acredito que isso aconteceu, velho. E aí você fica de cara. Obviamente, é... Tem uma... Assim, quando a galera descobriu que o Norman ia ser a cabeça do martelo, a galera pensou, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Todo mundo só lá esperando. Quando aconteceu a parada, a galera... Opa aí, eu disse o quê? Sabia que ia dar merda. Então, assim... E, obviamente, se deu merda, vai ter que vir alguém para consertar. E aí vem todos os Vingadores de verdade, né? Todo mundo se reúne para poder resolver a parada. É uma história bacana. Ela é... De maneira bem... De maneira geral, ela é uma obra bem simples. Ela não é uma obra complexa. Não existe grandes entendimentos. Ela é bem direto ao ponto. Ela é mais uma obra daquelas que, assim... É para mostrar a galera saindo na mão. Como grande parte da maneira das obras que a gente lê. E... Eu acho que completa de uma maneira muito bacana essa ideia que foi criada desde a invasão secreta, né? E com o reinado sombrio. Eu acho que deu uma geral assim e fechou de uma maneira muito bacana. Os extras que nós temos aqui falando sobre o Norman. Falando sobre o personagem desde que ele foi criado, né? Temos aqui todas as informações sobre ele. As origens e tal. Então é muito interessante. A forma como a personalidade dele é exposta do Norman, né? Diferente do reinado sombrio, onde ele está bem canastrão. Bem naquela pegada duas caras. Aqui ele já está mais exposto para o que ele realmente é, né? Ele já está mais voltando para o lado do Andy do que para o lado do Norman. Onde eu sou aquele cara habilidoso, canastrão, que disfarça as coisas. Então aqui já está bem mais direto. Mostrando mesmo para o que ele veio. Tem a questão da dualidade dele, da dupla personalidade, né? Ele e o Duende Verde. Como eles conversam. E o que isso reflete, né? Para ele governando. Para ele governando, não. Para ele organizando, ministrando, tomando conta do martelo. Né? É assim, velho. Porra, muito bom. Muito bom. A arte também do Oliver Koeppel. Acho que é assim que se pronuncia. Eu tenho que passar a pesquisar o nome dessa galera antes de pronunciar. Para ver se eu acho alguma entrevista, alguém falando o nome deles. De qualquer forma, a arte dele é uma arte muito boa. Gostei. Tem os traços dele, são bem sóbrios. O enquadramento, ele mistura. Deixa eu até ver se teve mais alguém que participou. Teve o Michael Lark. Então assim, eu acho que os enquadramentos... Vou supor que a primeira metade foi de um e a outra metade de outro. Então assim, são traços sóbrios. Com uma riqueza de detalhe bacana. Ao mesmo tempo que mais estilizado. Vocês podem ver aqui no começo. Tá? Já tem aquela pegada mais sombria e tal. E aí mais para o final, quando muda o traço. Já fica mais cartunesco. Você já não percebe mais tanto. Você já não percebe mais tanto aquele lance sombrio. Já começa a ficar um pouquinho mais claro. Um pouco mais articulado os traços. Provavelmente deve ter sido quando o outro assumiu. Uma coisa interessante que eu tenho que comentar. São... O entre capítulos, né? Que tem textos das reuniões que tanto os Vingadores Sombrios fizeram. Contra o da equipe do Nick Fury fizeram. E também da equipe que seria os Vingadores que vão resolver a situação. Então entre capítulos nós temos diálogos que explicam um pouco mais. Acrescentam em algumas coisas. O que não foi mostrado em desenhos, né? Em imagens. Em... É, em desenhos, em imagens, em ilustrações, né? Então eles explicam algumas coisas e dão um pouco mais de profundidade. É uma obra que eu recomendo principalmente se você leu o Reinaldo Sombrio. Se você leu a queda dos Vingadores. Se você leu a invasão secreta. Para você dar continuidade a esse pensamento aí. Eu acho muito interessante de ser lido. Algumas pessoas vão dizer também que poderia ser lido a... Iniciativa Ultron, né? Que é os outros Vingadores que o Tony Stark fez. Eu acho que aqui necessariamente para essa história. Serviria somente para você saber que assim. O Tony Stark era quem tinha assumido antes. E que ele estava foragido. Certo? Mas mesmo assim isso é dispensável. Você entende que teve alguma treta ali. Essa treta não é importante para a história em si. Mas que seria bom você saber. Certo? Mas não é nada fundamental. Não é nada que... Nossa, eu preciso ler para eu poder entender. Não. Fique tranquilo. E não é o que acontece. Tá certo? Quantas cilindradas que eu dou para o cerco? Vou dar 800 cilindradas. É uma obra bem bacana. Dinâmica. Aquilo tudo que eu já falei aqui. Eu acho que vale muito a pena. Eu gostei muito de ter lido. Eu li com uma certa rapidez. E isso demonstra que além da minha leitura ser rápida normalmente. O texto e os diálogos estão bem articulados e fluidos. Geralmente quando está muito truncado. Aí você demora mais para ler. Mesmo que lê rápido. Você demora mais para ler. Porque a forma como as pessoas falam está natural. Quando não é uma coisa muito natural. Não é orgânico. Você acaba tendo que reler aquele mesmo balão duas vezes. Que é para você poder ver se consegue entender a forma gramatical. Às vezes sintagmática. Como ela está organizada. Não faz muito sentido. Tá? Então é isso. Não tem muito mais o que querer ficar comentando não. 800 cilindradas. Vale muito a pena. Leiam. Com relação a nova coleção também já falei. Então é isso. Não vou ficar me enrolando mais não. O vídeo já deve estar longo. Antes de terminar esse vídeo. Dessa resenha. Fazer um saldo aqui. Rapidamente. Um balanço. Sobre a coleção da capa preta. Agora ela acabou. Fazer um balanço aqui. Sobre o que aconteceu. Muita gente não gosta dessa coleção. Muitas pessoas adoram ela. Eu acho que foi uma coleção. É uma coleção ainda. Porque ela vai continuar. É uma coleção de muita utilidade para a galera. Para quem é nerd há muito tempo. Para quem está começando a leitura de quadrinhos. Eu acho que ela é muito útil. Além de ser uma coleção que tem um embasamento. Sabe? Tem sempre um prefácio que diz coisas relevantes. Que acrescentam você. Que te situam na época. Assim como também no final. Os extras. Quando você tem extras falando sobre os autores. Então assim. Não é aquele negócio de você só ver a obra. E dane-se o resto. Não. Você tem a obra. E você também tem um pouco da vida do autor. O momento que o autor estava. Quando ele foi chamado para escrever. Então tudo isso eu acho que acrescenta muito. Tá certo? Em breve. Mais resenhas e mais comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha. Seu thumbs up. Se você gostou. Se você não gostou também. Pode deixar o seu thumbs down. Se eu te conquistei. Se inscreve no canal. Se não. Volto uma outra vez. Quem sabe assim. Eu não te conquisto. Curte também o Facebook. Instagram. Eita. Instagram e Twitter. Tô mal. Não tô respirando direito. Aí o cérebro não funciona. Falando um bocado de besteira. Desculpem aí os erros. E é isso. Tá certo? Eu espero que vocês fiquem. Satisfeitos com a história da resenha. Tá certo? Um beijinho. Queijo. E até o próximo Nerd Rider. Eu vou te gucken só que gostava. Eple do meu vídeo. E shown up.